Salve galera, beleza? Muito prazer, Jackson Araújo aqui no canal Rotas de Ônibus, seja muito bem-vindo, hein? Se você não é inscrito, se inscreva no canal e já ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Hoje vamos falar da história da Extinto Expresso Brasileiro a pedido do nosso amigo Ronaldo Moreira. A empresa Expresso Brasileiro foi fundada em 1941 pelo imigrante espanhol Manuel Diegues para fazer da época aligações da cidade de São Paulo até Santos. Quase 10 anos depois, em 1º de agosto de 1951, a Expresso Brasileiro inaugura sua principal agência na Avenida Ipiranga, 885, no centro de São Paulo. O espaço se destacava porque, além de vender passagens não só de ônibus da empresa, como também passagens de avião, passagens marítimas e ferroviárias, possui loja de doces, restaurantes, bares, barbeiros, salão de cabeleireiro, banca de jornal e até mesmo uma sala de cinema, onde se fazia exibições gratuitas. A Aviação Expresso Brasileiro ganha uma boa infraestrutura rapidamente. Já realizando novas linhas, como São Paulo Rio, na década de 50, a Expresso Brasileiro consegue alcançar o status de maior empresa de ônibus da América Latina. Todavia, sua concorrência aumentava com o crescimento da Aviação Cometa. Contudo, a empresa ganha mais destaque ao publicar sua própria revista, A Viajando, que era bem mestral e possuía tiragem de 20 mil exemplares por edição. Na década de 60, seu proprietário, Manuel Diegues, se vê numa grande dificuldade financeira e decide vender a Expresso Brasileira para o empresário Antônio Romano. A partir daí, a empresa começa a recuperar o seu espaço no mercado rodoviário. A Expresso Brasileiro já atuou no transporte urbano de algumas cidades na Grande São Paulo. Em 1970, fundou na cidade de São Bernardo do Campo a Aviação Riacho Grande para fazer linhas municipais e intermunicipais na região do ABC. Na época, a empresa foi pioneira no ABC para fazer trajetos de difícil acesso. Em 1985, a Expresso Brasileiro vendeu a Riacho Grande ao empresário Renato Fernandes Soares. A Expresso Brasileiro já foi sócia da Aviação Padroeira do Brasil, que atuava na região do ABC. Em setembro de 1998, a Expresso Brasileiro começou a atuar no transporte municipal da cidade de Guarulhos ao comprar de uma vez só as aviações Tupan e Icaraí. E com isso, ela fundiu-se as duas empresas e formou a aviação transguarulhense, e que usava uma pintura parecida com a da Expresso Brasileiro. Em dezembro de 2003, a Expresso Brasileiro vendeu a aviação transguarulhense ao grupo Belarmino. As linhas que ligavam as cidades de São Paulo, Guarulhos, Osasco, ABC Paulista, Mogi das Cruzes, Suzano, Vale do Paraíba para a Baixada Santista, foram vendidas em 2009 para a aviação Cometa do grupo JCA, permanecendo apenas as linhas que interligavam o estado de São Paulo a Rio de Janeiro. A família Romano foi proprietária da Aviação Expresso Brasileiro até 11 de novembro de 2011, quando o grupo Santa Cruz adquire a empresa. Após a compra, o grupo Santa Cruz investiu forte na renovação de frota, adquirindo novos ônibus da carroceria Marco Polo Paradiso G7 1200 e 1600 e 1800 DD sobre chassises canhas. Também criou uma nova pintura e identidade visual para as empresas. No ano de 2017, a Expresso Brasileira foi vendida para o grupo Águia Branca. A empresa Capixaba assumiu o controle no dia 1º de setembro de 2017, após a aprovação do Cade e da NTT. Hoje, a Expresso Brasileiro já foi totalmente incorporada ao grupo Águia Branca. Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal